Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal! Mais um vídeo aqui pra vocês, tá? Hoje eu vou ensinar vocês a fazer uma hidratação no cabelo, tá? Então, eu vou mostrar pra vocês todos os ingredientes que eu uso, tá? Então, eu vou começar, ó, eu uso o vinagre de maçã, tá? É azeite de oliva extra virgem. E um creme desses copos aqui, ó, que você compra em qualquer lugar, né, que vende. Ele é um coquetel e ele é muito bom pra fazer essa hidratação no cabelo. Você compra nas farmácias, até no supermercado vento, tá bom? Ele é super baratinho e hidrata super bem, tá? E eu sempre uso esse potinho aqui, com essas colheres aqui, pra gente mexer. Então, sempre uma vez por semana, assim, eu sempre hidrato o meu cabelo. O meu cabelo, pessoal, ele não é liso e não é nem crespo. Na verdade, ele é um dos lados, tá? E o meu outro pato, tá? Então, eu vou começar a fazer pra vocês anotarem esse potinho. Fazer também. Sempre uma vez por semana, então, sempre eu faço essa hidratação, tá? E é super barato e olha, só o dar é muito caro. Então, vamos começar. Então, vamos lá, que eu vou mostrar pra vocês a quantidade certa, né? Então, eu vou começar pelo creme. Eu, geralmente, uso essa colher minha aqui, que já é medida das colheres de sopa que eu uso. Então, pra falar pra vocês aí, eu uso três colheres de sopa desse creme coquetel aqui. São três colheres de sopa, tá, pessoal? Que vocês vão colocar aí. E daí, mais um vinagre. Que o vinagre é uma colher de sopa de vinagre de maçã. E o azeite extra virgem. Vocês vão colocar uma colherzinha de sobremesa. De azeite extra virgem, tá bom? Qualquer coisa, qualquer dúvida, pessoal, eu sempre tô deixando na descrição ali, tá? Aí, vocês dão uma olhadinha lá, né? Pra pegar todos os detalhes dessa receitinha aqui. Que ela é super boa, tá? Eu, geralmente, faço uma vez por semana, como eu comentei com vocês, né? E dá super resultado. Deixa um brilho no cabelo. O cabelo fica bem maciozinho, cheiroso. Abre as cutículas do cabelo. Hidrata as pontas e até a raiz, tá? E o vinagre de maçã, ele faz com que o cabelo fique bem brilhoso. Então, por isso que é bom, pessoal, sempre, uma vez por semana, né? Se vocês puderem estar fazendo aí, ele é muito bom. E não precisa também ficar indo em salão, gastando um monte de dinheiro pra fazer uma hidratação. Sendo que você pode fazer em casa essas receitinhas caseiras, né? Então, eu vou mostrar tudinho pra vocês. Agora, passo a passo, como que eu faço pra aplicar nos cabelos, tá? Então, vamos aplicar. Então, daí, vamos começar a aplicar assim, ó, pessoal. Eu geralmente passo em... Eu nem pego mechas por mecha, sabe? Eu já vou, assim, já só divido ele, sim, e vou aplicando. Pego com a mão mesmo, aí eu vou aplicando assim, ó. Desde a raiz até as pontas, né? Fazendo assim, ó. Vou aplicando. Espalhando bem, né? Não precisa utilizar pente, né? Pego essa outra ponta aqui. Pego mais uma mecha aqui desse lado e vou hidratando, ó. Passando. Sempre da raiz pra... Pra espontas. Se vocês acharem melhor também... É... Ir penteando o cabelo e passando o creme, também pode, tá? Só que eu já sou acostumada a fazer assim com a mão mesmo e é mais rápido também, né? E vai... E vão fazendo assim e vão... Passando, tá, pessoal? Em todo o cabelo. Da raiz ao comprimento. Até ele ficar bem encharcado. Até ele ficar bem encharcado. Sempre passo até ele ficar bem encharcado. Ele começa a passar aqui, assim, ó. Ele vai encharcando bem, né? Ó. Pode passar bem na raiz. Fazer umas massaginhas assim na raiz. É bom também, né? Assim... Nas pontas... Os fios agradecem, né, gente? Então, pessoal, eu tô... Eu tô aqui fazendo essa hidratação no meu cabelo. Porque eu vou fazer uma viagem. Então, hoje eu tirei o dia pra eu me cuidar. E... Fiquem ligadinhas aí, né? Falando nisso. Fiquem ligadinhas. Que... Vou fazer uma viagem. E vou mostrar tudinho pra vocês. Tá, pessoal? Se inscreve no canal. Deixa um like. Compartilhe com os amigos, com as amigas. Ativa o sininho das notificações lá. Pra vocês não perderem nada. Nenhum vídeo. Né? Sempre estarem ligadinhos aí. Que eu sempre tô... Postando novidades aqui no canal pra vocês. Né? Depois tem que fazer a unha também. Hoje estou em casa só... Pra me cuidar. Fazer essa hidratação. Vocês vão passar tudo até acabar ali do potinho. E o cabelo ficar bem encharcado. Tá bom? Ó. O cabelo tá bem encharcado. Ó. Aí vocês vão passando, vão massageando. Ele já tá bem encharcado, ó. Tá vendo? Nas pontas, principalmente, é bom... Vocês passarem. Que esse creme, ele hidrata bem as pontas. Né? Talvez, gente. Vocês não vão ver resultado na primeira, né? Passada. Porque eu já faço isso já faz tempo. Né? Sempre hidratei assim. Mas se vocês começarem a fazer direto, como eu falei, uma vez por semana. Né? Antes de vocês irem pro banho lá uma vez por semana. Vocês já se programam, né? Uma vez por semana aí pra vocês tirarem esse tempinho. Pra vocês fazerem essa hidratação no cabelo. Vocês pensam assim, nossa. Mas tô tão cansada. Trabalhei bastante. Né? Só pensar em... Em ter que mexer com o cabelo. Fazer o cabelo. Hidratação no cabelo. Tem muita gente que fala, ah, vou no salão pra fazer, né? Tudo bem, né? Às vezes tem gente que vai mesmo no salão pra fazer essa hidratação. Mas eu já não. Eu já gosto de eu mesma cuidar do meu cabelo. De eu fazer em casa, né? Tanto que até pra cortar o cabelo, pessoal, eu não vou em salão. Eu mesma corto em casa. É. Eu sozinha mesmo corto as pontas dele em casa. Não vou em salão. Então, daí vocês pensam assim, ah, mas pensar que tem que mexer, né? Com o cabelo. Mas é assim mesmo, pessoal. É cansativo. Mas vale a pena. Porque depois você vai ver o resultado, né? Como que ele vai ficando. Aí vocês vão querer fazer sempre mais, né? Então, ó. Já encharquei bem o cabelo. Já acabou tudo. O creme aqui do potinho. Ó, ele tá bem encharcado, ó. Vocês estão vendo, ó. Né? Bem encharcado. Ó. Daí sabe o que eu faço? Eu pego, faço assim, ó. Faço um coque nele. Coloca essa piranha aqui. Ó, ele tá bem encharcado, ó. Lambuza tudo as mãos. Não se preocupe. É normal. Aí, como eu não tenho aquele saquinho, até se você lhe comprar, gente, pra vocês verem. Aquele saquinho normal, o flash, sem falta dele. Eu peguei esse saquinho aqui, ó. E aí, vocês vão colocar assim, ó. Esse saquinho, que a gente fica a coisa mais linda depois, né? Aí, pega outro piranha e coloca aqui pra segurar bem. Aqui, ó. Deixa assim, bem. Fecha bem. E pegar uma toalha. Vocês pegam a toalha e põem. Pega a toalha e coloca, gente, assim, ó. Né? O cabelo. Como se tivesse saído do banho, né? E põe assim, ó. E agora aqui, aí vocês vão deixar mais ou menos o tempo de 30 a 40 minutos. Aí, vocês podem fazer lavando uma loucinha, né? Assistindo a novelinha, assistindo aí que vocês gostam. E fica lá com esse tempo suficiente, tá? De 30 a 40 minutos. Aí, depois, é só lavar. Tá bom? Eu já volto a mostrar pra vocês. Voltei. Agora, eu já esperei o tempinho lá, né? E lavei o cabelo, ó. Como é que ele ficou? Lava o cabelo depois, normal, tá? A gente enxágua bem, tira primeiro o excesso de todo o tratamento. E daí, vocês vão passar o shampoo normal e, por último, né? O condicionador, tá? Então, ele ficou assim. Ele tá molhado ainda. E agora, eu vou secar pra vocês verem o resultado. Tá bom? Já, já eu volto. Então, pessoal, olha. Já sequei o cabelo. Olha como é que fica, ó. Dá um brilho. Abre as cutículas do cabelo. Olha, o cabelo fica macio, macio. E no outro dia, ainda que vocês vão ver melhor ainda. Que é amanhã que vai ficar aquele brilho no cabelo. Ó. Tá vendo? Ele fica até mais liso. Conforme vocês vão fazendo essa hidratação, ele vai ficando bem liso o cabelo, ó. Não fica, né? Pra quem tem o cabelo armado e quer que ele fique bem assentado, né? Liso. Ele fica tão macio que ele fica bem liso, ó. E eu só sequei ele, ó. Sem escova, sem nada, ó. Tá vendo, ó? Ele fica bem lisinho, ó. Olha. Tá vendo? Bem macio. Tá vendo? Ó. Fica bem sedoso. Tá certo? Então, por hoje, pessoal, eu vou ficando por aqui. Tá? Se inscrevam no canal. Ativam lá o sininho das notificações pra vocês não perderem nenhum vídeo novo aqui no canal. Tá? Então, é isso aí, meus amores. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau!